Xanana Guzmão continua em coragem da sociedade, a Tunafatik Morris e a disciplina, mas que nação decide lá prolongar o estado de emergência? Líder histórico, não é? Nós agradecemos o seu espírito, o que faz domingo no caridade e tempo do estado de emergência, não é? Ex-líder resistência Kairala Xanana Guzmão continua sábado no domingo, distribui a Irhamba Vulnerável Sira e a Ponta Leste, Haruhu Silautento Otutuala. Xanana Guzmão reconhece. Covid-19, anora em sociedade, a Tunafatik Morris e Ambiente Mons no disciplina. Laos, obje, de caridade, nós nos convence. E a caridade é bom para abonar, mas que há experiência dura durante a luta da experiência. Mas que nós vamos ver a juventude e a newia, de espírito do nacionalismo e do patriotismo. Então, nós vamos alcançar e contribuir com a estabilidade do desenvolvimento nacional. Xanana Guzmão reconhece, mas que a implementação está de emergência termina a ONU. Mãe B continua a encorajar a sociedade, a Tunafate Mouris e a disciplina. Enquanto para a preocupação russa é a autoridade na juventude, Xanana Promete se apresenta para o governo Nunebele considera. Mãe B, Cari, Tame, Puri e da velha Hatamba, Proassenor, Beira, Moços, Nele Lance, Mouris, Alapelo, e as jovens no NB, na Universidade de Main, tudo e tudo. Oh, que você disse. Cada suco conta a minha história. Perica-se a história, que você disse a história, que você disse a história, que você disse a história, Mas não é? 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 Vulnerável Hiragnabé retém apoio mais russos Aldeia Sepalata, Suco Bauró, posto administrativo Los Palos, Suco Mejara, posto administrativo Tutuala, Asalainu, Suco Com, Suco Parlamento, Deudere no Selutan. Ação humanitária Hiragné realiza o apoio mais russos intelectual, empresário no mosto parte religioso, inclui governo Austrália, de Rússia, Nenia Embaixada e Timor-Leste. Mariano da Costa, Julio de Jesus, bar RTTL.